Tô manhã! Não couro ni que, ué! Morda! Estava vendo este color! Na neta, ué! É o mesmo color que traía meu malibu, ué! A pouco, ué! Na neta que sí, ué! É o mesmo! É o mesmo? É o original, ué! Ou seja, se lhe dá o gato, ué! É o original, ué! É a terra! É o mesmo!